Olá meus lovinhos e lovinhas, hoje eu gostaria de fazer com vocês o segredo do bolo de churros. Para isso vocês vão precisar de um leite condensado. É um pouco difícil de abrir. Consegui. E aí vocês colocam levemente. Eu estou colocando assim que estou com medo. Estou colocando assim os redores. Eu estou colocando agora um pouco mais assim o segredo do bolo. Agora a massa. Aqui tem uma garrafa. Pesada? Pouco pesada. Ai gente, estou com medo. Ah gente, vai passar manteiga na forma antes. Eu esqueci de falar. Meu Deus, gente. Será que eu vou fazer uma volta aqui? Gente, é um pouco difícil. Não é fácil, mas tem que ter calma. E fazer devagarzão. Mas eu estou indo meio rápido porque eu estou com pressa. Porque eu não aguento. Por que que tem ele condensado, viu? Já foi tudo produção. Não vou querer comer o bolo, não. E ainda para fora. Bom, meus lobinhos e lobinhas. Agora eu vou levar para o forno. E ver quanto tempo fica depois de meia hora. Prontinho. E até logo, meus lobinhos e lobinhas. Bom, meus lobinhos e lobinhas. Já está pronto. A produção virou quente. Mas eu tenho que estar gelado. E a receita vai ter aqui nos links. E tchau, meus lobinhos e lobinhas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.